Agora, qual câmera que tá aqui, produção? Quero chegar bem pertinho pra falar aqui. Aqui? Ó, você que tá me assistindo aí, eu não vou passar os gols do Inter e Grêmio. Do Grêmio não vai ter gol hoje aqui. Vai lá pro lance, isso pode, Arnaldo. Meu burrinho tá revoltado. Eu tô revoltado, todo mundo tá revoltado. Mas o Inter não tá revoltado. Na minha opinião, sincera opinião, que não vai valer de nada, tô com o Renato Gaúcho e não abro. Pronto, ponto. Vamos colocar lá os meninos da base jogar, desse brasileiro aí pra quem quiser. E quero que se ferre, essa é a grande verdade. Agora eu quero ver do Gaúcho, que é colorado, viu Luiz? Na parte técnica, é um árbitro, né, aqui da nossa região. Quero ver dele aí, se realmente foi pênalti ou não foi. Eu não discordo da penalidade, mas eu discordo da penalidade no Ferreirinha. Tá? Aquele juiz fim de carreira lá. Eu me recuso a falar o nome. Eu acho um absurdo. Que se fosse contra o Grêmio, a gente já foi prejudicado em Libertadores, foi prejudicado em vários campeonatos aí. Contra o River mesmo a gente foi prejudicado. Vocês lembram que teve um gol, o cara dominou com a mão a bola e fez o gol. O mais interessante, Tobias, que não teve nem a chama do VAR. Não dá pra entender um jogo daquele. Ele assumiu a responsabilidade. Cadê o VAR nessa hora, entendeu? Mas eu aqui, como um clubista que tô agora, peço desculpa aí, nossos internautas. Só que eu quero saber a opinião do Gaúcho, porque no Ferreirinha ele falou que foi teatro, em bastidora aqui. No pênalti do Kahneman ele falou que foi legítimo, que o cara quase cortou, que vai ser convocado pra seleção argentina de vôlei. Então eu quero saber de vocês. Vamos ver se essa análise vai ser uma análise profissional, né? É, quero saber. Bueno, agora falando como árbitro de futebol que eu sou, nem todas as decisões cabem ao VAR. Porque senão o VAR tira a autoridade do árbitro que tá conduzindo a partida, né? Apitando o jogo, certo? O pênalti, ela bate no braço do Kahneman dentro da área. Como vocês podem ver lá, né? No replay, mostrando pra vocês, ele deixa, obstrui a passagem da bola abrindo o braço. Se o braço estivesse colado rente ao corpo, né? Seria chamado, o árbitro seria chamado pelo VAR. Como o árbitro de partida tá bem posicionado, de frente pro lance, né? Notariamente, desculpe, né? De frente pro lance, né? Acompanhando a jogada, de frente. Pode ver que ele tá bem posicionado aí, ó. Aonde, quando bate na mão do Kahneman, ele tá bem na frente, aonde quando pega a bola na mão do zagueiro. O pênalti foi bem marcado. Não se precisa chamar o VAR quando o árbitro está bem posicionado, certo? Só se é chamado o árbitro da partida, é quando há um sinal, ou um contato do VAR com o árbitro. Olha, eu acho que não foi pênalti. Aí o árbitro é chamado até a câmara do VAR. O Internacional, né? Falando do Internacional agora, né? A saída de árbitro pra comentarista do futebol. O Internacional, nos últimos minutos, ele massacrou o Grêmio. Aos 10 minutos de terminar o jogo, ele empatou o jogo. Depois teve o lance do pênalti. Que não tem o que o Grêmio lamentar, o que o Grêmio chorar. Foi o pênalti. Agora também, não vou ser... Voltando pra árbitro, no meu modo de ver, a hora que o Ferreirinha cai na área que o Nonato faz uma carga, há um trança-pé e há um contato com o braço do Nonato nas costas do Ferreirinha. Mas há um trança-pé primeiro e o Ferreirinha valoriza essa queda na área, né? Isso não é culpa do Inter, é culpa de quem... Do Burrinho. É do Burrinho. É culpa dos torcedores, é culpa do seu Renato Gaúcho, que tá reclamando um pênalti legítimo. É porque o Inter, né? É o Internacional, mas se fosse o Grêmio, ele estaria feliz. Não, foi bem marcado, né? O Grêmio é o time mais lesado da árbitro. Não, o Inter também já foi lesado. Ô, Luiz, fala pra mim. Ô, Gaúcho, você colocou um ponto de vista muito interessante, que o VAR não dá palpite, mas o VAR pediu pra ir buscar jogador expulso dentro do vestiário que o juiz tinha expulsado. Então, não vale a pena o VAR ver essa situação? Não, aí já é outro segmento. Quando dá a expulsão e o juiz expulsa por espontânea vontade no momento do jogo quente, o VAR pode chamar o árbitro pra ele vir olhar se é um lance passivo de cartão amarelo ou de cartão vermelho. Isso aí acontece. Isso pode acontecer. O VAR é um instrumento pra corrigir os erros. Pra corrigir os erros. É isso aí. Pra auxiliar o árbitro. É isso aí. Mas ali vocês podem ver, hoje até teve uma de uma emissora lá, né, que é do Rio Grande do Sul, comentando esse lance. Por que que tu não fala que é a TV Grêmio, então? Não, eu não vou falar. Ah, tu tá de sacanagem? Porque senão o Renato vai derrubar, ele já tá reclamando que foi lesado, que foi roubado, aí ele vai derrubar a TV Grêmio. Essa é a grande questão. Entendeu? Pô, vocês deram um lance ainda que beneficia o nosso adversário? Tá aí, do Ferreirinha não foi, Gaúcho Pênalti? Não, na verdade. A carga que o cara fez, cara. Sim, ele fez a carga. Mais uma vez eu volto a avisar. Ali seria a interpretação pra ser chamado o VAR, chamar o juiz de campo o VAR, chamar o juiz de campo que estava apitando, né? Pra analisar novamente o lance. Aí eu concordo com o árbitro. Qual que era o resultado justo, então, pra você? Na sua visão? O resultado justo, na minha visão, pra mim, agora falando como torcedor, seria o empate de 1x1. Bom, tudo certo. Aí concordo com você. Mas aí você falou que o Inter massacrou o Grêmio. Mas nos 10 minutos só deu o Internacional. Foi 5 minutos. Foi uma troca errada de jogador do Renato Gaúcho. Mas aí tu me fala em troca errada, só que o nosso treinador, que todo mundo da imprensa brasileira e alguns companheiros de imprensa no Rio Grande do Sul, falavam que o Abel estava defasado. As trocas que o homem fez foi cirúrgica. O Abel foi um excelente treinador até hoje. Mas, Luiz, mas espera lá. Vocês que estão nos assistindo, daqui a pouco já vamos encerrar esse pó do Arnaldo, porque o Inter eu já estou por aqui com esse time. Pelo amor de Deus. Mas, ó, uma baita competição. Sou gremista, mas o Inter tem que se dar o respeito a um time que está fazendo uma bela campanha. Mas a falta de respeito, viu, Luiz? Que o... que o... que a arbitragem trouxe para esse Grenal foi muito grande. E a falta de respeito que a diretoria do Inter fez não é só com o Abel. Parece que um Zé Ricardo, se eu não me engano, ano passado, Matheus, que contrata os tampa-buraco e depois contrata um treinador. Se o Abel é um... um cara tão bom, por que ele veio só para tampar o buraco do Inter? Lembrando que o Inter estava praticamente fechado com o Miguel Ángel Ramírez, né, aquele treinador que quase foi... E está indo ou não? Então, dizem nos bastidores que está fechado, que o Abel é só o tampa-buraco aí, mas eles não acreditavam talvez nesse título, né. Então, a diretoria do Inter tem aí um abacaxi na mão, que ele pode ser campeão brasileiro, que é um treinador campeão brasileiro e tem que mandar embora porque tem um contrato já com esse Miguel Ángel Ramírez. Na verdade, já tem uma coisa... Porém, são informações que a gente não consegue... De bastidores aí, da... Na verdade, já tem esse contrato, né, o Abel já está sabendo disso aí, ele é um cara muito centrado, ele já está, né, sabendo, o Miguel Ángel já está contratado por um pré-contrato com o Internacional. O Abel, o Braga, vai até o final do Campeonato Brasileiro e eu, como torcedor, espero que ele seja campeão por tudo que ele já fez pelo Internacional.